Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o mundo dos games Galera, é o seguinte, mano, mais um episódio só aqui do God of War 4 2018, né galera? Bora lá então enfrentar esse bicho do cacete aqui, mano Da última vez, galera, nossa no vídeo passado, nossa, passei raiva, hein galera, na moral mesmo Vamo lá Foi por isso em mim, galera Tô pronto Cuidado, cuidado Desculpa, não tô pronto Cuidado, aí tá guarda Cara, tudo esse bicho, tá drogado Tô pronto 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 Poder Que é o melhor poder No jogo Tô pronto Ele me atacando! Cuidado, pai! Ah não, velho! Agora é com você, cara! Pega ela, mano! Pega ela, mano! Boa, galera! Boa! Tô de segunda! Nossa, tem um pinguinho assim de vida pra morrer também! Diálogo, diálogo! Devo deixá-los agora! Devo encontrá-la! Devo me lembrar! Tá aí, galera! Vamos lá, mano! Caramba! Nossa, passei muita raiva no vídeo anterior, galera! Até aqui e agora, velho! Recomendo muito vocês usarem esse poder do Ancestral da Geado, tá, galera? Que sai esse raio de Chile! Parece que sua rainha é a responsável, cabeça! Sim, na última vez ela estava diferente! Não só por ter assumido uma forma física! Estava mais... Estava mais... Cinturão da Valkyria, eu achei! Eu vou colocar isso aqui, galera! Eu vou colocar isso aqui, galera, pra ver como funciona! Calma aí! Cadê? Caraca, galera, muito bom! Ela... Acho que ela não quer ser encontrada... Que forma, galera? Não foi ontem! Meu Deus! Calma aí, galera! Deixa eu mostrar aqui pra vocês! Ó... E 100% no mapa, tá? Ai, galera, olha isso! 100%! 99% em Asgard! Midgard quer dizer, velho? Asgard o quê? Bom, galera! Hoje a gente vai estar enfrentando ou não, né? Não, esse daqui eu vou deixar pra outro vídeo, tá? Ou não? Cara, tô nem aí! Vamos lá, galera! Vamos enfrentar outra Valkyria! Tô nem aí, velho! Nossa, galera! Será que eu vou passar a ave na próxima de novo? Vamos lá! Cara, ontem eu fui... Sabe por que ontem não deu certo? Porque eu comi o bolo de mel ontem, ó! Bolo meu! Não que era? Bola meu! E, galera, tem novidade no canal em breve, galera! Se Deus quiser, hein, velho! 100% de vários jogos aí! Não vou falar do que é, né? Vamos lá, velho! Vamos lá, galera! Vamos aproveitar que nós estamos com essa armadura incrível, cara! E vamos meter marcha, galera! Galera, eu não lembro... Eu enfrentei aquela lá de... De Helheim, beleza? Mas só que daí eu tomei uma coça pra ela também! Só que a mais chata é aquela lá, galera! Que tá em Midgard, ó! Midgard, Midgard! Olha o load no jogo, ó! Demora pra... Vamos lá, galera! Deu set... Nossa, sete minutos de vídeo só? Bom, galera, se eu conseguir matar ela, né? Vamos ir pra outro reino, tá? Vai ser um super vídeo esse vídeo aqui, velho! Vai ser um super vídeo, hein! Bora lá! Deixa eu ver se os anão ali não tem nenhum... Nenhum encantamento interessante pra nós, galera! Ah, deixa eu ver se tem como pautar o talismã, galera! Valeu, precisa? Tem o pulmo das lâminas aqui, ó! Ah, agora... Dá pra mim upar, mas... Não é isso que eu tô usando, né? Não, acho que não é isso que eu tô usando, não, galera! Ó, o talismã dos reinos, galera! Falta o quê? Falta mais dinheiro... Falta aço asgardiano perfeito! Beleza, galera! Artefatos... Artefatos... Ó, tem o 4 aqui, ó! Bom... O que ajudar, né? Vender pra um... Que... Seja... Cara, gostei muito dessa armadura, galera! É muito bonita, né? Mas ela é bem fraquinha! Eu tô usando ela, galera, pra fazer esse negócio de colocar vários combos, entendeu? Mesmo que eu não tô colocando força, galera! Tô colocando mais pra dar poder pra gente! Eu gosto de dar mais dano, galera! Tô pegando mais dano, ó! Vamos lá! Caraca! Galera, eu pullingappe... Secando mais... ava volta. Não precisei nem usar a benção no gelo, galera, pra matar ela, cês viram? Só aquele poder do ancestral da geada lá já era bom. Vale muito a pena cês tá usando, tá, galera? Tendo o modo mais difícil do jogo aí, arranca tudo aquilo de vida mesmo. O poder mais apelão que tem no jogo aí, galera. Vamo lá. Pegar a porquinha ali, galera. Vamo lá. Vamos embora então, galera. Mano, já consegui matar essas duas aqui. Vítimo não é a foi, né, galera? Bom, ó. Vou ter que pegar esse daqui, ó. Esse portal aqui, porque não tem como nem chegar lá direto, ó. A última vez eu perdi muito tempo aí. O bom que devem ter vindo já desses lugares, galera, que devem ter vindo mais as coisas. Vamo lá. Espero que não demore, galera, pra carregar esse... Esse portal agora, porque é aqui do lado, velho. Impossível que demore, né? Vamo lá. Olha esse, pra carregar um portalzinho do lado. Caraca, galera, do céu. Olha isso, mano. É, galera. Tem que esperar aqui mesmo, infelizmente, tá? Podem ver aí, ó. O negócio é... É incrível essas coisas. Vamo logo, velho. Nossa, quanto tempo perdido. Galera do céu, o que que é isso, velho? Caraca, mano. Como assim, velho? Nossa, até que fim. Caraca, não demora um ano também, galera, pra... Pra carregar o mapa, né? Porque é o portal, porque é aqui do lado, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, hein, galera Valkyria aqui já Estamos posicionados, galera Só bora, hein Nossa Essa daqui é daquela chata também, tá? Olha isso, galera De vida que eu tirei dela Oh, essa daqui é daquela que está pegando também, velho Ah, sei a distorção do reino Imbusto Imbusto Toma! Tem que deixar a batalha pegar não, então. Ainda não. Não, não! Perce! Vai, toma cuidado! Não parece tão bem. Pode ter que der. Para quem quiser. Ah, não tem de zero. Ah, não, cara. Ai, galera, ficou faltando um pouquinho. Quê? Tomei uma hora, 18? Vamos saber? 13,9. 13,9. Bom, galera, estamos quase aí, ó. Deu um cacete, né? Vocês podem ver aí, ó. Não é difícil, tá, galera? Foi siminha mesmo. Então, ó, calmou. Esperar o atreus chegar aqui, ó. Fazer tudo combinado, tá, galera? Se eu conseguir matar a dona ali, nossa, vai ser pica demais, cara. Vamos lá. Vou, vou com ela, vou, vou, vou. Não, 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 não. Não! Ah! 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 Cuidado com ele! Ah! 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 Cuidado com ele! Ah! 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 Ah, galera! Essa daqui vai ser mais difícil, hein! Vamo lá! Wow! Ah! Vou tentar matar ela com essa armadura, galera. Que eu tô com mais defesa do que na outra, tá? Outra eu tô com mais força, só. Se eu não conseguir, eu tento matar ela com a outra, né? Atreus E aí Caraca galera Puta, ela me pegou, velho Ai, cara Ficou faltando um pouquinho só, galera Vocês viram de vida só que ficou faltando, velho? Putz, velho Vou tentar matar essas duas Valkyria, galera Putz, velho Nossa, que faltando apenas um pouquinho Amor Ufa, relógio Ainda não Cuidado 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 Ah, não, cara Não, 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 não Não, cara, não Ah, galera Vocês viram isso, mano? Ah, será possível, velho Nossa, mano Como que é possível uma coisa dessa, velho Nossa, matamos uma pra sofrer pra outra, velho Nossa, tava tudo bonitinho, mano E aí Tchau, tchau. 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 Nossa, é uma moral mesmo. Nossa, tá muito enjoado, mano. Nossa, brincadeira, velho. Jogar isso aqui no celular, galera. É brincadeira isso aqui, velho. Eu duvido que tenha alguém que trouxe 100% dessa bosta nesse jogo no celular. Duvido. Atrás de você, cuidado. Atrás de você. 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 Tchau. Tchau. Nossa, tá desanimando já Nossa, na moral mesmo Nossa, pelo amor de Deus Nossa, é muito estressante esse negócio Nossa, é muito bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. 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 da Valkyrie. A chance baixa de ativar o benefício conserto. Ô, vou upar isso aqui lá, galera. Calma aí. Fala já. Não, que burrice minha. O portal tava ali. Não tem como voltar, galera. É só pegar o portal lá. Galera, esse aqui vai ser um super vídeo, tá, velho? Vamos matar essas duas Valkyrie aqui e nós vamos... Ó, 100% de Hell High também. 100%, galera. É, agora nós vamos fazer... Nós vamos pra Muspel High, galera. Tem Nifel High e Muspel High, né? Vamos pra Muspel High primeiro, beleza? Que foi o primeiro aí que nós desbloqueamos. Parece ser bem interessante, galera. Vamos lá? Por favor, Jô, carrega aí rapidinho aí pra nós, beleza? Por favor, por favor, peço isso só, velho. Vamos lá. Vamos lá, Jô, vem, entra rapidinho, vai. 3, 2, 1... Boa! Acho que ficou boa aquela hora, galera. Vamos lá. Vamos lá, então. Galera, deixa o seu likezão, se inscrevam no canal, o canal do meu irmão no primeiro comentário, fixar na descrição do vídeo, beleza? Se puderem ajudar ele lá, galera. Ele tá fazendo 100% do Red Dead Reception 2 lá. Só bora, só bora, galera. Vai ser um super vídeo, hein? Vamos explorar um reino novo. Fizemos 100% de dois reinos. Matamos duas Valkyrias, né? Só bora lá, então. Era pra ter aparecido esse portal já, né, velho? Devagarzinho. Bora. Inclusive, já vou até upar essa... Olha o meu, galera. Parece um negócio de escorpião atrás das lâminas ali. Vocês podem ver, ó. É o cabo da lâmina, tá? Muito da hora. Vamos lá, upar já. Tudo que é da Valkyria é bom, velho. Um das lâminas, galera. Vamos lá. Ah, preciso de mais aças guardi... Nossa, preciso de mais Hacksil... Caraca, galera. Comeu tudo o meu Hacksilver. Caraca, galera. Foi tudo o meu dinheirinho. Do que mais a gente tava falando? Nossa. Fiquei sem nada, galera. Que dó. Vamos lá. Tá bom. Então, tchau. Não gostei muito do cabo da turma, não, galera. Meio estranho. Das Valkyria, velho. O bagulho é meio feio, né? Vamos lá. Caraca, galera. Primeira vez que estou dando outro rei, né? Alphine. Luton Rai. Wander Rai. Nuspel Rai, galera. Vão lá, mano. Então, bora, hein, galera. Gostei desse... Desse encantamento aqui, galera. Infinito. Muito interessante. É legal. Bora lá. Primeira vez, hein, galera. Nesse reino. Vamos ver o que vai ter que fazer aqui, velho. Ó, bora. Vamos virar a carregar aqui. Só bora, hein, galera. Primeira vez aqui. Nossa. Que da hora, velho. Vamos lá, mano. Beleza. Tem um portal aqui. Os anõezinhos ali ainda. Vamos lá, galera. Vamos ver como que é, velho. Que calor aqui. Mas... Aquilo é... Neve? Cinzas. Só caem assim com um grande incêndio. O reino todo é um grande incêndio. A origem do fogo em si e do sol e das estrelas se a lenda for verdadeira. Será que é verdade? Bom, a gente não tá pegando fogo aqui. Ainda não. Bom, sabe como é? Deve ter esfriado bastante desde o início da criação, né? Nifheim também não é gelo total hoje em dia. É a natureza das coisas. Os extremos são amenizados com o tempo. O fogo esfria. As pessoas envelhecem. Cabeças são cortadas e presas a cintos. É a vida. Como é, galera? Tá travando muito. Caraca, que da hora, galera. Um reino de fogo, velho. Vamos lá. Nossa, tá muito travando, galera. O que aconteceu, velho? Ah, o PC dos caras é esse mesmo, galera. Meu Deus do céu. Ó a situação disso. Ah, volta do nada. É muito bugado, velho. Bora lá, então, galera. Tá bom, Nimir. Vou descer nessa escadinha pra ver se não tem nada. Caraca, que da hora, velho. Tem um dinheirinho que eu tô precisando, né, galera? Precisando muito, na verdade, né? Começou a travadeira de novo. Bom. Eu acho que desses lados não tem mais nada. Então vamos seguir em frente, então, galera. Que da hora, velho. Vamos lá. Gosto de ir explorando, galera. Pra ver se não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhada no cenário também, velho. Ah, que da hora, galera. Vamos lá. Deixa o seu likezão, hein, galera. Se inscrevam no canal, hein. Ó, bora. Bem, chegamos aqui numa porta. Não tem nada. Ah, que da hora, velho. Tem um portal aqui, ó. Deve gostar do calor, próprio. O calor é útil pra caramba na minha área. O próprio espaço fica mais flexível. Tipo aquelas portas mágicas que você tanto adora. Por aqui, todas elas levam umas às outras, sem obter o tempo. Pode ir pra lá que você vai perceber. Andar por múspio é moleza. Olha, galera. Tem um daqueles santuário. Tem outro. Esse se chama Suart. Deve ser um gigante de fogo. Sim. O primeiro e o original. Fez uma espada flamejante. Uma arma lendária. Ele luta com Thor e Odin. Isso é no passado ou futuro? Hum. Acho que depende do ponto de vista. Ah, galera. Conseguimos aqui, ó. Fizemos 100% do santuário também. Boa. Conhecimento que é a Suart. Bom, tem uma subida aqui, ó. Escuta. Ouvi uma voz. Outro. O Elfo. Acho que não. Tá vindo ali de cima. Calma, tem dois lados. Vou vim aqui primeiro, galera. Ah, voz. É só virar essa esquina. É uma espada grande. Ela quer saber se estamos prontos pra treinar. Tem uma espaduna aqui. Vamos lá. Provas de Muspelheim. Concluo as provas para desbloquear a próxima arena. Para aceitar o desafio, pressione B para rejeitar o chamado e para aquecer. Vou aceitar, galera. Vamos lá. Prova normal. Mate inimigos antes do tempo acabar. Prepare-se, garoto. Beleza. Sim, senhor. Vamos lá. Droga, era a sua direita. Cadê o cara? Pronto, parque. Ah, como que é que o cara fez? Reforzo. O que é isso? É, galera, esses inimigos aqui são tudo fraquinhos, tá? Podem ver aí, ó. Ó, nível 2, ó. Eu tô nível 7, tá, galera? Nívelzinho, mas nível 7. Vamos passear, hein? Fala que eu troquei de negócio, galera. Eu não sei mexer em nada, tá? Vai, toma cuidado! Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Boa galera Foi meio maluco Olha só, tem espólio Não sei que é legal achar incenso só uma vez O cheiro de enxofre enjoa rápido Tem baú aqui galera, olha que da hora Nossa recompensa aí, ó Tá tudo travando mesmo, tá? Cara, esse aplicativo é incrível galera Olha isso Caraca, galera do céu, o que é isso? Desculpa mesmo aí tá galera, é que eu não tenho culpa disso aqui mano Bora, 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 bora Nossa, meu Deus do céu, velho Caraca, mano do céu Tá abrindo aqui logo galera Ficar perdendo tempo Vamo aí Vamo aí Agora volta Agora volta, normal As que horas que não dá disso Galera, é só um só Nossa galera, é só um só Vamo lá Mate vários inimigos seguidos Fique pronto garoto Eu tô Eu tô Beleza Fique bugger A lorca Inimigo atacando Regressado E aí E aí E aí É isso aí. Galera, finaliza a bruxa aqui, tá bom? Tudo chato, bicho. Pera, tá tudo fraquinho, galera. Mas vocês podem ver, ó, tudo nível 3, tudo isso. Na minha opinião, sim, o primeiro termina, tá bom? O outro pode ver, cara, se você não é bom. Truma! Eu não tô pronto. Truma! Esses bichinhos da mesa é muito chato, tá, galera? Olha só, gente. Coloquei mais uma recompensa, galera. Por favor, não buga, tá? Parece que é só entrar ali que tinha bugado. Não, agora voltou, bora. Bora lá, galera. Mais brasa ardente, hein? Outro portão abriu. Um portão. Ah, abriu um portão aqui agora, galera. Que da hora. Ô, cara, então o que que tinha ali, então, no fundo? Deixa eu dar uma olhada. O que tinha como subir, galera? Calma aí. Vou dar uma olhada aqui, rapazinha, tá, galera? Ah, tem um baú aqui, ó. Ah, que bonito esse baúzinho, né, galera? Muito gostoso de ser aqui, velho. Vamos lá. Deixa o seu likezão aí, tá, galera? Dá uma força pro canal aí. Nossa, que legal, galera. Esse reino. Gostei, mano. Curti muito, velho. Muito legal. Bora lá, então. Só um gigante de fogo poderia viver aqui. E segundo a profecia, eles só vão votar no Ragnarok. Mais um mapa aqui, galera. Mais um portal, quer dizer. Tá aqui, galera. Vamos lá. Mais um desafio aí. Normal. Sobreviva por cinco minutos, beleza. Estão vindo. Vocês têm que tomar muito cuidado, tá, galera? Lobos! Lobos! Meu lábio! Estou preparado. Dá pra fazer o passo. E aí 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 Vai tomar cuidado e aí E aí E aí E aí E aí O outro lado direito, o outro lado! Tudo certo! ét KPJ dude �도 CNGH fu u f F F F F F F F Vai, galera, que você ainda vai desistir de era, tá? Mais um trabalho, por favor, isso daí, galera, de batalho. Atrasa! Toma, cuidado! Gostei do rendo, galera, tá bem interessante. Pena demais, tá, galera? Só sobrevindir. Atacando mais uma vez! Um campo é esse! Atrás, Fuma! Cuidado! Fuma! A sua esquerda! Fuma! 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 A gente venceu? Vencemos! Ele tava na frente do baú já, bora lá Gostei desse reino galera, é muito legal Vamos lá, mais brasa ardente aí Vamos aceitar o próximo desafio Cara, muito interessante esse vídeo, é o melhor vídeo do canal galera, da série Provas de Muspion High, beleza É difícil, inimigos regeneram saúde rapidamente Então tem que ir matando e já ir massacrando galera Finalizando Ah, deixa eu finalizar Nesse caso galera, na minha opinião vale mais com o soco, tá? Olha, dá mais aquele negocinho finalizado Ó Bora lá Bora lá, cara, tá muito da hora com o soco Ó Batei nele, tá galera com o braço aí? Muito simples Tchau 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 Caraca, que bombom com vida ali, galera. Devia ter jogado ele na lava, né? Ah, mentira, velho. Bora. Jogar ele na lava, galera. Os grandão são os mais chatos, né? Aí, agora já era. Bora. Beleza. 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 Só a barreira final, velho! Já era, galera! A gente conseguiu! Bora lá! Mais um dinheirinho aqui pra nós! Nossa recompensa ali do baú! Nossa, galera! Muito da hora esse reino, velho! Na moral, curti demais, galera! Vamos lá! Vamos abrir aqui! Deixa eu ver aqui! O caminho é por ali! Beleza! Vou seguir em frente aqui, galera! Mapa atualizado aqui, ó! Mais um negócio! Cara, lindo demais o mapa! Da hora! Tem um negócio ali, ó! É dinheirinho! Ainda bem que não precisa ter nenhum coletável mais, galera! Vamos subir aqui! Eu tô inalando as cinzas! Imagina inalar cinzas degolado! Ahn... não consigo! Deixe seu likezão, galera! Se inscreva no canal! Quando eu não me mando o primeiro comentário! Se inscreva no canal! Ah, uau! Uma cachoeira de lava! É uma lava ou ele? É! Não é nada assustador, né? Bora lá, galera! Será que o lugar é alto, hein? É! Outra espada! Quantas dessas será que são? Ah! São seis! A voz disse seis! Deixa eu ver aqui rapidinho, galera! Cara, eu não sei, galera, se... Não é hora para isso! Não sei! Eu não sei que arena que nós estamos! Deixa eu ver como funciona esse mapa! Ó, arena... Calma aí! Arena 1... Arena 2... Arena 2... Ah! Tamo na Arena 3, galera! Então eu vou encerrar o vídeo aqui, então, galera! Aí no próximo episódio, né? Continua, beleza? Arena 3 aqui, nós tamo! Cara, lindo demais o mapa! Olha isso, galera! Que legal, mano! Que incrível que os cara fez, mano! Na moral! Jogo muito bom, galera! Tem um pulo ali, não, né? Bom, galera! Então esse aí é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado! Dando mais uma oportunidade para armadura! Matamos duas Valkyrie, galera! Olha que céu lindo, velho! Matamos duas Valkyrie aí, galera! Como vocês podem ver! É... Fizemos 100% de dois mapas! É... Fizemos... Duas arenas! Essa daqui é a terceira, tá, né? Continuando o próximo vídeo, beleza? Deixa seu likezão, galera! Se inscrevam lá no canal! Até o próximo vídeo! Deus abençoe todo mundo que assistiu! O canal do meu irmão no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo! Dá uma força pra ele lá, galera! Que ele tá fazendo 100% da Red Dead Redemption 2, beleza? E é nóis, galera! Tamo junto aí! Tem novidade no canal em breve, beleza? Até o próximo vídeo, galera! Falou! Fui! Tamo junto! É nóis, galera! Valeu... Tchau.